Música Com a parceria da CNC e o apoio da Federação Nacional de Hotéis e Restaurantes, será realizado no dia 6 de outubro, no auditório do Pavilhão 4 do Rio Centro, Rio de Janeiro, o seminário Senac de Gastronomia Sabores e Saberes, a hotelaria põe a mesa. O evento visa apresentar desafios e soluções para o crescimento da hotelaria no Brasil, fazendo uso da gastronomia nacional como atrativo para alavancar o setor. Para isso, reunirá renomados chefes dispostos a partilhar conhecimentos com o mercado de restaurantes e hotéis. O seminário Senac de Gastronomia será realizado dentro do CIRA, principal evento gastronômico do mundo para os profissionais de serviços de alimentação e hotelaria, promovido de 4 a 6 de outubro, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Em sua segunda edição, o CIRA reunirá mais de 250 expositores, entre eles, o sistema CNC Sesc Senac. Na ocasião, haverá também a etapa regional dos concursos Bocuse d'Or e Coupe de Monde de la Patisserie. Durante os três dias de evento, são esperados 12 mil visitantes, estudantes e profissionais de toda a cadeia produtiva do negócio. Tchau, tchau.